Vamos ver se você tem o pé na roça. É... Louro? Errou! Não, já comecei errando. Ai, gente, tá meio difícil. Quer almeirão ou não? Almeirão. Almeirão! É, você tem um, tá bom? No último mel por aí, a gente conheceu melhor a Vivejar e sua forma de pensar no turismo com responsabilidade. Começamos o nosso roteiro pelo Grajaú, o distrito que vem se reinventando nos últimos anos, envolvendo a comunidade em iniciativas sustentáveis. Hoje, a gente atravessa a Represa Billings e chega à Ilha do Bororé, maior produtora de orgânicos da cidade. Vem comigo conhecer melhor uma São Paulo rural que fica logo ali e é cheia de histórias inspiradoras para contar. Esse é o famoso Ferrugem? Famoso! Tudo bem? Bem-vindo aí, viu? Obrigada, viu, por nos receber. Que dia lindo que fez para a gente, vocês viram? Eu que encomendei esse dia lindo de sol. Que vida de alta. Obrigada. Vamos ver que tem um café para você. Ah, meu Deus! Olha a recepção no barco, um café da manhã e tudo, gente. Dá para acreditar que estamos em São Paulo. Olha isso, gente. Olha essa beleza, essa paisagem. Eu fui recebida com um café da manhã maravilhoso. Muito obrigada, a Ferrugem estava uma delícia. E todo esse café da manhã foi feito com produtos orgânicos que vêm da Ilha do Bororé, que é um dos maiores produtores de orgânico de São Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Quero que você me conte um pouco, você que é idealizador do Meninos da Billings, um pouco da sua história. O Meninos da Billings surgiu a partir de uma necessidade que eu tive. Eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida em 2012, que foi o meu filho. E eu comecei a praticar o remo para eu poder ocupar a minha mente, preencher um vazio. Eu tive apoio de vários amigos, professores, voluntários, que começaram a doar pontos caiaques. E aí, através de um caiaque, viraram 15, 16, 20 caiaques. E aí a gente começou a praticar a atividade. Então, nós não começamos como um negócio, nós começamos como um projeto, em homenagem ao Miguel, que é o meu filho. Então, Menino da Billings. Depois virou Meninos com um arroba por conta das meninas, né? As meninas se sentiram no direito, tá certo? O Menino da Billings, ele trabalha com turismo náutico. Realiza passeios com vários roteiros pela Represa Billings. Saindo de São Paulo, indo para outros municípios. E todo o recurso que é captado nesses passeios, a gente investe nos projetos no Grajaú. Um projeto é a sua lixeira, que é o sistema onde eu vi. As lixeiras que eu vi, maravilhosas, todas com as garrafas PETs e com os plásticos recolhidos da Represa, né Ferrugem? As hidrovias em São Paulo, ela sempre existiu. E a gente hoje sofre com alagamento, com enchente. Se as pessoas tivessem essa consciência e retomassem e ativassem esses canais hidroviários, a cidade seria outra. Então, a gente procura fazer isso usando o turismo, investindo nos nossos projetos e mostrando que é possível, sim, navegar de uma cidade para outra, de uma maneira tranquila, prática, fácil e barata. Nesse momento, a gente deixa São Paulo Urbano e segue em direção a São Paulo Rural. Vamos nessa, gente! Vamos nessa! Obrigada, Ferrugem, ó! Querido, obrigada! Obrigada, deixa a gente se despedir de você aqui. Foi um prazer. Ó, parabéns pelo trabalho. Eu volto com mais calma. Volta mais vezes. Volto, pode deixar. Voltaremos. Tchau! Nunca pensei que eu ia fazer um passeio desse por São Paulo mais. Você já imaginou que você ia navegar em São Paulo? Nunca, nunca. E linda, a represa é linda. Eu sei, calma. Uma de cada vez. Estamos indo agora para a Ecoativa, que é um outro espaço, como é que você chama mesmo? É um coletivo. Um coletivo de iniciativas, mas agora mais com essa pegada ambiental, de educação ambiental, permacultura. Olá! Boa tarde! Oi, eu sou o Jai, né? Sou eu. Sou o Anel. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada por nos receber aqui. Vamos entrar. Vamos, vamos. Que linda a casa, gente! Tinha, né? Eventos, atividades, oficinas, reuniões. Então, é um espaço aberto. Então, vem muita escola, UBS. É multidisciplinar, né? Então, você tem uma cena forte com a exposição. Então, eventos, saraus, eventos de literatura, residência artística. Você que vem aqui e quer visitar, pode ficar atento às redes sociais, ao site, para entender que tipo de evento tem, para que você possa participar. Exato! Vamos conhecer a casa, então? Vamos! Por onde a gente começa? Cada um é um artista, né? O Alain, o Juliano, a Thaís, a Camila, o Bruno, o Gabriel, todos da comunidade. Essa obra é da Narte. Que linda! Uma artista também do Grajaú. E aí, tem outras tecnologias aqui também, como telhado verde, captação de água da chuva, bancos de madeira. Então, a ideia é que a gente trabalha forte com a permacultura, que é utilizar os recursos locais para fazer as intervenções, né? De maneira, de menos impacto ambiental possível. Ah, vamos andar, então, tá? Vamos andar! E esse é o mais novo grafite da Monacaron, que é uma suíça. Uma linda roda ali, as pessoas de mãos dadas, com família, com criança, com cachorro. Dá para a gente entender o clima da casa, né, Mari, através dessa arte. Aqui é onde a gente chega nesse micro... Olha, gente, ó, micro hortinha aqui. Micro hortinha. Tem até lavanda. Lavanda. Muito boa. Esse aqui também. O que é isso? É mirra? Mirra? É. Esse aqui eu vou dar para vocês experimentarem, pode comer. O que é isso? Esse é rosela. Bem azedinha. Gostosa. Muito gostosa. Parece limão. Você põe na salada, parece limão. As plantas alimentícias não convencionais. Vou convidar vocês a conhecerem a cozinha comunitária. Ah, essa é a minha parte preferida sempre, Jai. Me convida para conhecer a cozinha, você me ganha. Essas são as mãos mágicas aqui. As mãos mágicas. Ô, meu Deus do céu. Doberto de biomassa. Presta atenção. Vamos fazer uma cena dramática. Acabei de receber uma Nutella de biomassa, assim, na porta da cozinha. Gente, vocês se incomodam que eu possa... Não, por favor. Nossa, que delícia. Cacau, açúcar de mirara e banana verde cozida. Bate de um litificador com um pouco de água. Vamos ver se você tem o pé na roça. É... Louro? Errou! Não? Já comecei errando. Ai, gente, tá meio difícil. Isso aqui é almeirão ou não? Almeirão. Almeirão! Almeirão, caipira, oro por nobis. Ora por nobis! E isso aqui é uma truça. É o tamanho do louro. A pessoa tá querendo louro de tu, né? Plantas alimentícias não convencionais. Esse é um mural de punks. Que aí ela é não convencional porque você não acha no sistema convencional de mercado. Sim, sim, sim. Você vai e você não acha. Então, desde a folha da batata doce, que muita gente come a raiz. Mas ela é ótima, né? Fonte de antioxidantes. Rica em vitamina K, vitamina C, vitamina A. Tem capuchinha, dente de leão, o peixinho, que é aquele que você come fritinho. A taioba, que é um dos carros-chefes. E o chissô, que é como se fosse um manjericão que você tempera muito feijão. Esse é um acompanhamento do almoço. Chama chutney. É um chutney de cambucir das Amaras, lá do Vargem Grande. Mostra pra ela o coração da bananeira. Falei, gente, que coisa engraçada. Me parece berinjela. Ela super valoriza. É uma caponata do coração de bananeira. Que a gente tira da bananeira pra engrossar as bananas. Por isso que é cortada essa parte do amigo da bananeira. Vou deixar vocês terminarem o almoço. E vou esperar ansiosamente por esse momento. Vai ser a primeira da fila, hein? Tô, tô aqui, ó. Tô na fila. Você e sua equipe que fizeram esse almoço maravilhoso. Isso, a chefe Vânia. Chefe Vânia. Responsável pela Cozinha Zamaras. E também com a minha participação como no Reciclo Alimentos, uma parceira das Amaras. E a gente soma forças com outras parceiras ajudando a servir vocês nesta tarde. Quando o projeto que cabe no meu prato, que tá incubado aqui na Casa Equativa, me acolheu, eu estava sendo encaminhada pro Conselho Tutelar, porque eu trabalhava como catadora de material reciclável. E eu chegava na escola atrasada todo dia, 15 dias. E eu ia perder a guarda dos meus filhos se eu continuasse. Então, eles me acolheram, me treinaram e cuidam dos meus filhos como se fossem deles. Então, assim, tô super feliz. Hoje estou aqui. Então, parabéns pela iniciativa dessas pessoas que acabam driblando um pouco essa distância dos trabalhos formais da cidade, empreendendo na própria comunidade. E a nossa alimentação, ela te enche os olhos, nutre o corpo e transbóide o seu coração. Amém. Tá bom? Eu vou provar desse tempero. Olha que delícia. Também tem uma carninha. Gente, esse prato aqui, feito na maioria com ingredientes produzidos aqui no Bororé. Dessas mãos dessas mulheres maravilhosas. E o suco de goiaba foi eu que colhi a goiaba. Ah, então passa ele pra cá. Essa bisteca tá com molho de cambuci. Você vai sentir uma diferença nela. Vamos ver se você é boa de suco, porque da panc você acertou uma só. Ai, caramba, lá vem ela. O que eu tenho que acertar? O que tem junto com a goiaba? Uhum. Se eu fosse falar hortelã, ia ser muito comum. Com certeza não é hortelã. É alguma coisa dessas incríveis e diferentes, correto? É aquela que parece limão, não é não? Eu não sei o que parece limão, só conheço limão. Cambuci? Cambuci, couve, maçã. Maçã, eu bem achei que era maçã. Goiaba branca, a cor da nossa fazenda. E água. E água. Essa é a minha hora preferida. Feijãozinho com arroz, gente. Tem coisa melhor que isso? Hum. Sim. Esse coração de bananeira, posso chamar assim? Sim. Kibe de abóbora. Hum. 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 Estamos aqui no bar do Edinho, que é um pouco como se fosse, como se a gente tivesse parado no tempo, voltado nele, né? O Edinho serve uma cachaçinha pra nós? Serve, dá, sim. Pode? Tá aqui, ó. Quis terminar o passeio aqui pra gente brindar e pra gente, acho que ter essa sensação de resgate, né? De resgatar, talvez, momentos que a gente não viva mais. Boa, obrigada por ter me apresentado a essa São Paulo que eu nem imaginei que pudesse existir com tanta gente incrível, com tantas histórias inspiradoras. Venham também, minha gente, venham brindar aqui no armazém do Edinho. Saúde. Obrigada, Jai. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Ah, lá, não, 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 não. A gente não, 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 não. Boa, hein? Essa batidinha de maracujá é um perigo, minha gente, é melhor a gente encerrar essa matéria, porque afinal de contas o copo ainda tá na metade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho